Chegou o grande dia de iniciar a promoção Pitcho Chef que te leva para Machu Picchu no Peru. Hoje nós iremos conhecer quatro receitas. No total são 16 participantes. Na noite de hoje só sai um semifinalista. Os quatro jurados têm a difícil missão de escolher a pizza mais gostosa. Olha, eu não sou jurada, mas quero provar uma a uma. Mas antes, vamos conhecer os participantes? Esse participante já é bem conhecido para os telespectadores do programa Universo Mais. Marcelo, integrante da banda Os Capial. Marcelo, parabéns por entrar aí entre os 16 participantes. E você vem com qual receita? Minha receita chama Pândega Os Capial. Tem a ver com a banda também, mas não diretamente com a banda, porque eu considero o Capial como se fosse alguma coisa simples, né? E o Pândega como uma coisa mais descontraída. Então seria uma coisa descontraída e simples o nome da receita. Marcelo, eu sei que você toca, que tem vários talentos. Agora, a cozinha, para mim, é novidade. Desde quando você tem esse dom de cozinhar, fazer essas receitas criativas diferentes? Ah, eu gosto de cozinhar faz tempo. Mas eu não tenho muito tempo para cozinhar, mas eu gosto de cozinhar faz tempo. Eu gosto de testar as receitas, faço as coisas para mim, porque eu morei fora, né? Quatro anos na faculdade, então eu cozinhava para mim essas coisas. Onde você morou? Morei em Garça, perto de Marília. Aí eu vou testando, quando eu tenho tempo, né? Por causa da correria, mas eu faço algumas coisas, sim. Marcelo, eu sei que você é vegetariano. Você traz uma receita vegetariana, então? Sim, é uma receita lacto-vegetariana, né? Que vai derivado de leite, que seria o queijo, Dois tipos de queijo e o recheio de palmito com cebola roxa, azeitona preta, cream cheese e mussarela. Qual que é o grande cheese, o grande tchan dessa receita? Olha, o tchan da receita seria a mistura do molho de palmito com a cebola e a azeitona, que é assim, é uma coisa que eu comia quando pequeno, que minha avó fazia uma brusqueta desse jeito. Aí eu quis colocar isso numa pizza, entendeu? Essa receita já faz sucesso com os amigos? Olha, ninguém experimentou a receita ainda, eu não consegui... Você criou especialmente, então, pro concurso? Eu comia na brusqueta e aí eu usei essa combinação num pastel que tem aqui na cidade, que faz por quilo, que você monta o pastel. E eu montava assim sempre que eu comia. Aí, como teve a promoção, o concurso, né? Que eu vi no programa, aquele dia que eu apareci, aí eu resolvi montar ele pra pizza também. Mas eu não testei ele ainda não. Assim, pra pessoal, sim. Eu fiz pra mim comer e eu gostei, né? Ficou igual o que eu achava mesmo. Já está se imaginando em Machu Picchu? É, seria bom, viu? Seria muito bom ir pra lá, sim. Mas, boa sorte pra todo mundo, né? Todo mundo tem chance. Foram selecionadas 16 pessoas aí, né? 16 receitas. Então, todo mundo é competente pra isso aí. Boa sorte pra todo mundo. Boa sorte, Marcelo. Ansiosa pra provar a sua pizza. Obrigado. Boa sorte, Marcelo. Agora com ele, o Daniel, proprietário da Pitcho Pizzaria. Dani, chegou o grande dia. Está ansioso? Chegou, Dani. Muito ansioso. Muito ansioso. Agora eu gostaria de saber quais os critérios de avaliação pra escolha da receita. Olha, Dani, assim, hoje nós vamos ter 4 júris técnicos, né? E temos mais 7 júris populares. 7 jurados populares. Então, nós vamos avaliar a originalidade, né? O sabor e a apresentação da pizza. Quanto ela é bonita, se ela foi bem montada. E aí a maior nota será escolhida. É. Nós vamos ter os jurados técnicos que vão ter um peso de 0 a 10. Os jurados populares vão ter um peso de 0 a 5, né? Então, todos já estão orientados. É muito particular a opinião deles, de cada um, né? Entre todos esses esquisitos, né? O sabor, o que eles acham de original. Então, vai um pouco também da sorte do participante. E as centenas de receitas que vocês receberam, quais os critérios pras escolhas dessas 16 receitas? Dani, a gente pensou, realmente, os critérios que a gente adotou foi parecido com o que eles vão julgar aí, né? A questão da originalidade, né? Em sabor, né? E agora a gente vai ter que ver aí quem vai se sair melhor hoje aí para final dia 22 de agosto, né? Fabiana, mais uma participante do Chef Pitcho. Esse concurso está deixando todo mundo com água na boca. Fabiana, e você sempre cozinhou bem? Sim, eu sempre gostei muito de cozinhar. Aprendi a cozinhar, ainda tinha meus 11, 12 anos porque eu sempre ficava em volta do fogão aí, querendo ajudar. Então, comecei aprendendo a fazer o arroz. E essa receita de pizza já existia? Ou você criou para o concurso? Eu acredito que eu criei para o concurso porque ela partiu de um prato que eu faço, que eu reproduzi a partir de um prato que eu conheci num restaurante. Aí eu comecei a fazer em casa do jeito que eu achava que era e descobri que tinha o mesmo sabor. E aí eu resolvi criar a pizza com o sabor desse prato porque faz sucesso na minha família e entre alguns amigos. E tem tudo a ver com o momento, né? Com o mês de agosto. Qual é o nome da sua pizza? Barretão. Ah, ô, coisa boa! Quais os ingredientes? Filé mignon, alho, alho frito e catupiry. Que delícia, hein? Uma combinação que não tem como dar errado. Não, não. Já está se imaginando curtindo lá o Peru, Machu Picchu. Sim, sim. Barretão vai me levar para o Peru. Ha, 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 ha! Se inscreva no canal A Jordana está confiante e promete agradar a todos com a sua receita. Qual o nome da sua pizza? É filé ao molho de gorgonzola. Que delícia! E nós temos uma outra participante que também tem como ingrediente o filé mignon. Qual o diferencial da sua pizza? Na verdade, a minha pizza é diferente porque o forte dela é o molho. A carne, por incrível que pareça, vem mais como um complemento. O forte mesmo, o sabor é o do gorgonzola no molho. Qual o segredo desse molho? Pode contar? Posso, posso contar. Na verdade é um molho muito simples de fazer. Eu aprendi com um amigo de faculdade e com o tempo eu fui aprimorando, mudando alguns ingredientes. Mas basicamente é gorgonzola, molho de tomate, que é legal você fazer um bom molho e creme de leite fresco. Só isso. Jordana, então essa receita já faz sucesso com a galera? Em casa, na verdade, ela era uma receita de macarrão e aí foi evoluindo, entrou num filé e acabou obrando pizza. Eu sei que o seu marido ama essa pizza. Você me contou que, aliás, foi ele que te convenceu? É, ele que me convenceu a fazer, a escrever minha receita. Eu estava um pouquinho reticente, eu perdi minha avó recentemente, um pouco antes da inscrição. E minha avó, ela era cozinheira e eu sempre gostei de cozinhar por conta dela, assim. Então, eu estava meio desanimada e tanto é que eu fiz inscrição no último dia, assim, faltando pouquíssimas horas para terminar e foi assim. Eu tenho certeza que ela vai torcer por você e está adorando sua participação. Agora o maridão, eu acho que ele te convenceu porque está querendo curtir uma segunda lua de mel lá em Machu Picchu. Que tal? Nossa, essa parte é muito interessante, na verdade. É uma viagem que a gente tem muita vontade de fazer, mas é um custo indo um pouco alto para ir para lá, mas seria muito legal, assim. Eu estou bem empenhada para ganhar essa viagem para a gente. A Karina traz uma receita com um nome curioso. Qual é, Karina? Ratatouille. O que vai na pizza Ratatouille? Ela é uma pizza à base de legumes, né? Então vai cenoura, vai abobrinha, berinjela, vai a cebola roxa por cima, um creme de berinjela também. É uma pizza, assim, mais para o lado vegano, vegetariano, que é um público hoje em dia que está crescendo bastante, né? Olha que interessante. Então nós temos duas pizzas vegetarianas e duas pizzas trazendo uma carne, o filé mignon. Qual o diferencial da sua receita? É o molho de berinjela. Ele é especial, ele é bem saboroso e a pessoa come, vai querer comer de novo. Já faz sucesso com a família essa receita? Ah, faz. E assim, eu venho de uma família que adora carne, né? E eles comeram e estão me perguntando quando eu vou fazer novamente. Então, é uma pizza bem famosa já na família. Ansiosa para colocar a mão na massa e concorrer a essa super viagem? Sim, muito ansiosa. Estou até com a mão gelada. Confiante? Sim, eu tenho certeza, a viagem é minha. Sim, eu tenho certeza, a viagem é minha. Vocês, independente dos resultados, já são vitoriosos. Porque dentre as 40 receitas, vocês estão entre as 16 melhores receitas. A vencedora da noite, ou o vencedor da noite, Fabiane. Parabéns. Estou aqui com uma das juradas, a Camila, que é engenheira de alimentos. Camila, o que você achou do resultado, merecido? Sim, com certeza. A pizza estava muito saborosa. Os ingredientes tiveram uma harmonia muito grande. Ela colocou, era um molho com filé mignon e um corte de carne muito legal também. E por cima tinha um catupiry, um molho de catupiry. E esse molho, ele soube mascarar o corte que tinha da carne. Então, deu uma harmonia muito legal. Em cima tinha um alho frito, né? E estava muito saboroso. A massa também é muito gostosa, né? A massa da pizzaria é muito deliciosa. E o recheio, os ingredientes, casam muito bem. Foi muito merecido. Ela está de parabéns. Meu amigo Fernando Alonso, publicitário e um apreciador de pizzas. O que você achou do resultado? Eu acho que a gente teve uma viagem gastronômica por várias tendências. A gente encontrou uma pizza, uma pizza mais tradicional, com ingredientes tradicionais, que fez uma composição muito gostosa. Vimos uma pizza mais pegada, forte, aquela que nem todo mundo aprecia, mas para quem gosta estava uma delícia. Vimos uma tendência da vegetariana, do veganismo, que é uma tendência para o futuro. E uma paixão nacional, que é a carne com catupiry, com alho, que é uma paixão de uma grande maioria. E ela saiu vencedora hoje. Mas todos estão de parabéns, que todos realizaram o seu propósito muito bem feito. Todas elas estavam equilibradas e gostosas. E a definição do ganhador foi pelo prazer individual de cada um, né? Então é assim, parabéns a todos. Todos estão felizes porque participaram. Um segue e vamos ver no dia 22 quem é o grande vencedor. E parabéns, Dani. Você é uma apresentadora adorável, com um programa maravilhoso, e que engrandece as coisas da cidade. Porque a proposta da televisão local é valorizar o local. Parabéns. Muito obrigada, Fer. Obrigada. Cláudio Dias, jornalista, adora uma pizza. Eu vi os seus olhos brilhando ao degustar cada uma das pizzas. E o que você achou do resultado, Claudinho? Eu gostei, Dani. Eu gostei muito do resultado. Acabou vencendo a pizza que eu achei que me agradou mais. Sua nota maior foi pra ela, então? Foi pra ela. Foi pra ela. Agora que já saiu o resultado, a gente pode falar, né? Mas a maior nota foi pra ela. Eu achei que contemplou uma série de elementos ali de gastronomia que me cativou. Então eu votei pra ela. Agora vamos aguardar ao longo do processo do concurso, se vão aparecer outras e se ela vai vencer na final, né? Até lá tem um tempinho. Nós experimentamos as quatro e delas foi a que mais se destacou, entendeu? Tudo. Aspecto, sabor, textura dos produtos, entendeu? A harmonia entre os ingredientes. Isso. E foi merecedora ela ter vencido. Por quê? As outras estavam boas também, entendeu? Só que, assim, alguns ingredientes não estavam na harmonia, não estavam de acordo com o parâmetro da votação que nós achamos. Então, a Fabiane foi merecida por tudo, por um contexto de tudo. Então, ela mereceu ter levado essa classificação aí pra próxima fase aí. Fabi! Que sucesso de pizza! Olha, não é por nada não. Mas a hora que eu bati o olho na sua pizza, eu senti ali um que a mais. Os outros participantes estão de parabéns, né? Sabores incríveis. Não é à toa que foram escolhidos. Mas você foi ali no ponto X, né? Naqueles ingredientes que todo mundo gosta. Sim, pra mim foi uma surpresa, né? Porque o fato de poder participar entre os 16 já foi uma vitória muito grande, né? Porque eu nunca tive essa oportunidade. Eu não venho da área da gastronomia, nunca fiz nada parecido. Gosto muito de cozinhar. Cozinho em casa, família, amigos. E hoje, eu realmente senti que quando a gente faz alguma coisa com amor, que a gente realmente gosta daquilo que tá fazendo, o resultado é positivo. Você tá com um passinho a mais ali, pertinho de Machu Picchu. Verdade. O peru que me aguarde. Em breve eu chego lá. E olha, eu vi que você tá com a família, com amigos. E aí, como foi comemorar junto deles? Ah, foi muito legal, né? Na verdade, eu vim com o meu marido. E aí, nós acabamos encontrando alguns amigos de São Carlos aqui, né? E a minha família tá toda recebendo notícia pelo WhatsApp, porque tava todo mundo ansioso, porque todo mundo apostava muito nessa receita. E realmente deu resultado. É muito bom poder chegar e contar. Deu certo. Por enquanto, até aqui, deu certo. Fabi, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Guardar agora os próximos concorrentes. Sim, que venham os próximos. E eu já me sinto muito vitoriosa de estar entre os 16 e agora entre os 4 finalistas. Pra mim, é maravilhoso. Valeu muito a pena, tá valendo muito a pena. Obrigada por toda a oportunidade.